Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Vamos lá... Ae... Eu vou de COD, porque eu gostei do COD. Nostalgia pura isso aqui. Que estranho, que tão alto fica bom, né? A imagem, tão alto. Tô trazendo o Rhyme no canal, não sabe? Eu começo a narrar o Rhyme. Vem live. Parece uma internet boa. Grava de boa, cara. Já tava falando, eu joguei muito esse jogo, né? Nossa, já tava muito ansioso. A última pista eu conseguia chegar até o ring. Até o ring que eu chegar. Puxa o Rhyme. Puxa o Rhyme. Ele tá na Stuntfly. Puxa o Rhyme. Vou jogar muito. Já não vai. Eu preciso. Vou pegar porque vai de fonte. Vou pegar porque vai de fonte. o botão é não descesse para corrigir E aí, ele é um life, o gol. Ele é um life sem necessidade, o gol. Você pega a life aqui, que ela... ... nos bloquear, que tem 9, 10, 10. Tem que terminar em 2007. Ah, mais cara que mesmo. Eu chamava os caras nos superando todos. Tem que chamar uma chucha aqui. Não vamos ver com nada a ver, né? Damage, damage. Abre ele sempre de chucha, nunca caber pelo celular. Tá indo pulando, não pode ficar parado, porque senão... Hollywood é muito chato. Uma vidinha, duas vidas. Tá bom. Quase morrendo, tá indo uma corrida ainda. Ai, quase. Quase. Quase não. Tem frequência não ali. Ué, deu uma cabeçada no Gordinho. É, tá bom, né? Passei o primeiro boss, que é o Xuxa. Sem perder dano. Passei perder vida, né? Duas vidas ainda. Dá pra chegar no Sodom ainda com essa vida. Com essa ficha. E esse cara arranca muito bem. Se você tomar a porrada dele, é pedir pra perder. Então... Aí, fácil. Todos arrancam. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vão, vambora. Vai, vai, vai. É, uma poizão, né? Parece um Street Fighter também. Ele é penca! Não vem mais. Só vem uma dor, hein? e aí e aí ai quase e aí e aí e aí e aí o caramba a mãe a mãe e aí 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 Andor e Hollywood Olha Falei que ia dar pra chegar uma ficha lá Vai! Tem chance Cara, perdi muita porrada Muita porrada ali agora Mais uma aqui Tá muito difícil Ai! Eu não sei se eu vou ganhar Cuidado Eu acho que tava morto Foda 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 E se cai no chão, ele levanta bem rápido. Tem jeito de você colocar o som do jogo mixado, mas eu deixei no original mesmo, o normal. Opa, ganhei uma vitinha, me salvou agora. Ai, queimei. Tem o filho da mãe que não... Olha, ele é o piorzinho. Ele e o Andor, são os piores. Agora vamos para o Sodom, né? Sodom é complicado. Apenas por vocês batem, ele acordou. Apenas por ele, está magrinho... Ai... Ai... E a sequência do suco, eu prefiro matar ele na joelhada e no balanço. Não! Não morreu com esse balão de roubo! Olha! Olha lá! Não morreu ainda! Que roubo! Olha, velho! Eles roubaram o peso agora, hein? Que isso, caralho! Um tiquinho de Lifeteu apareceu em Lifeteu. E aí, essa parte era boa. Pensei que eu passava só com duas fichas, senão eu nunca passava. Mas era uma satisfação que parece que... Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Uma outra versão que o cara falava... Oh, meu Deus! Vamos lá, hein? Vai dar uma galera de boa, viu? Vai recorrer aqui? Tem um ring de Zandori, cara, que é foda, né? Não! Aí, preocupa-se! Aí, um... O que é isso? Eu vou pegar um lá, se eu fizer o guia, eu vou arriscar. Cara, a Katana, ela é boa, não é você aí, você não pode, não pode. Tem muito tempo que eu não jogo. Eu vou pegar ele no cantinho, a manhinha do cub. É, com esse life aí, com certeza eu vou pegar mais um e continuar. Eu vou pegar mais um e continuar. Cara, esses Andorias não aceitam sequência do soco. Olha, o cara passou entre as espadas. Ae, tem um amizinho, esse cara ficou a hora. Não, não, não. Tá bom. Não, não, eu não vou pegar esse cara não! Olha! Essa mulher é de A.M. Moro! Moro! E aí? E aí? E aí? Eu vou dar um like aqui E aí? Na hora, o like! E aí? 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 Bom galera, espero que vocês tenham gostado do gameplay do Final Fight, eu vou dar um save aqui, vou tentar fazer um próximo episódio e trazer aí, quem quiser acompanhar as lives ao vivo, entra no BIM ou Mixer, eu vou transmitir direto no Xbox, eu faço mais lives de madrugada, mas vezes quando eu estou fazendo umas a parte, de vez em quando, tem que divulgar se não que eu não divulgo, mas se você viu e quiser acompanhar, é só falar, entendeu? Falou, obrigadão, até mais, fui! Tchau, tchau!